Olá turma, tudo certo? Hoje eu achei que seria divertido a gente jogar alguma coisa de iPhone, iPad, Android e tal Então eu tô com o meu iPad aqui e a gente tem alguns, esses são alguns joguinhos que eu tenho Eu sei que eu tenho Heyday, desculpa Mas hoje a gente vai jogar The Ways to Die Eu não sei se você já ouviu falar desse jogo Mas ele é, na verdade, uma campanha a favor da gente ser mais seguro Perto dos transportes públicos dos Estados Unidos, na verdade, uma campanha dos Estados Unidos, né? Então ficar mais seguro e tomar mais cuidado perto do metrô, principalmente Então vamos jogar, turma Tem várias maneiras burras da gente morrer Esse é o nome do jogo, né? Maneiras burras da gente morrer Então, vamos lá turma, play game Não cutuquem o urso Se vocês cutucarem, desviem dele Aparentemente, Matrix Style Não aperte o botão vermelho Parece fácil, turma, mas é agoniante ver aquele botão e não apertar Tá, é bem agoniante Cara, eu odeio esse com todo o ódio do meu coração Porque eu nunca consegui Consegui, consegui, turma, consegui Eu nunca consigo limpar aquele vômito desgraçado ali Aqui a gente tem que tirar o garfo sem encostar na torradeira Porque senão a gente leva choque No começo, começo é tranquilo, turma Começo é tranquilo Oh, 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 oh Não consegui, tem que equilibrar o bichinho ali Aqui a gente tem que tapar os buraquinhos de sangue Pra gente não ter hemorragia No começo, turma, esse jogo é bem tranquilo, tá? Ele é devagar E tal, mas depois ele complica Mostarda Quem que dá mostarda? Quem que dá cachorro quente com mostarda com uma cobra, cara? Não aperta Não aperta Eeeh Ok, 812 A gente tem que passar de 4 mil, turma Não! Apertei! Não, não, não Yes, yes Eu tinha... Oh, sacanagem, aquela do urso ali Ah, não, cara Agora já era Agora já era, turma Perdi Nossa, 983 Que... Que merda Your best score 4.371, turma A gente tem que passar de 4.371 Matamos as abelhas Esse jogo é extremamente aleatório Ó, a gente tem que escolher a porta que não tem o psicopata Ele é bem assim Né? Super educativo Se você tá pegando fogo, corre Não! Não corre! Não corre! Deita e rola! Fica no balão aí Fica, filho Agora eu tô apertando certo? Eu tinha apertado certo antes também Sacanagem Cara, que... Aí ele vomita bala Se você... Faz amizade com o urso Tô com vontade de apertar Mas a minha vontade de passar o meu high score é muito maior Menos 35 porque... Caralho Uou! O que que... Não sei se aquilo ali é parte de zoofilia Não sei definir aquilo ali ainda Ô, equilíbrio 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 Não, não, não Yes! Aquele ali comeu cola E ficou Cadê? Uh, turma Aquele ali comeu cola E ficou duro Tinha que se equilibrar Pra não cair Essa parte eu tenho um truque, turma Eu aperto com quatro dedos, tá? Fico só assim, ó Uou! 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 Quase acaba o tempo Quase Vamos lá Tudo certo Tudo certo Tudo tranquilo Tudo bem Valeu, ursinho Valeu Amigos Amiguinhos Uou! Tamo indo bem, turma Tamo indo Tamo indo Tamo indo Tamo indo Tamo indo Tamo indo Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, 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 mata Cara, esse já Começo a ficar agoniado Agora Yes! 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 Boa Boa, boa, boa 1600, turma Carre! Não, não! Ah, não! Não! Pega o balão Pega o balão Pega o balão Pega o balão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por mim só vinha essa do botão Até agora Ah, não, cara Agora vem 300 buracos Acabou meus dedos Não, consegui 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 Jesus Tá ficando rápido Tô começando a ficar agoniado Tô começando a ficar nervoso Vamos lá Tudo certo Tudo certo Nossa Matei muito rápido agora Cadê, 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 cadê Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai Nossa, turma Praticamente perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Eu odeio essa do balão Eu odeio Eu me contorço todo, turma Fazer aquele ali Porque acaba os dedos Vamos lá Vamos lá Ah, cara Eu odeio que Cheguei a trocar A tela do negócio, turma Não vou conseguir Uh Que patético Aí, aí Cadê Mata, 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 mata Vamos lá Vamos lá 3 mil, turma Temos uma vida Não, cara Ah, não, turma Vamos lá Mais uma Para a propaganda de Hay Day ainda O jogo tá rindo da minha cara Ah, cara Eu odeio 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 Cara, quem é que morre Tipo Escorregando no próprio vômito Isso não faz sentido Esse jogo não faz sentido E eu procurando sentido nos jogos Isso aqui é fácil Porque às vezes Eu não sei se é por causa da película do iPad Que tipo, parece que meu dedo Parece que não vai Na linha certa Aliás, vai, mas não pega Falar e jogar não é fácil Turma, não é fácil Vamos lá Me matou da última vez, cara Foi tu Tem que soletrar paciência, turma Patience Piranhas, malditas, malditas piranhas Põe 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 Parei Não, leva choque Não leva Ah, cara Já era Já era Nunca consigo limpar o vômito Não faz sentido É assim que eu fico, tá Uou Turma, eu senti que esse urso ia me morder Tem um truque naquele ali, turma Que é pausar Aí você vê certinho quais são as letras E qual a sequência Tira, tira, tira Deu Tipo, pausa o jogo e vê, sabe Ah Consegui Consegui Não vou conseguir Então esse foi Dumb ways to die, turma Eu espero que vocês tenham gostado Se curtiram, dá um gostei aqui embaixo Que me ajuda pra caramba E se inscreve aqui embaixo Pra fazer parte da turma também Se você joga Dumb ways to die Você pode deixar o seu high score Aqui embaixo nos comentários Pra eu tentar passar você também E turma Pode dar sugestão de joguinhos Aqui embaixo Nos comentários também Ok Eu vou lá Um beijo pra quem quiser Falou, turma Falou Charger aqui, ó Pode ir pra lá Agora a gente pega aqui, ó Três turmas Strike Faltou um, né Mas o outro não tava junto Nossa, olha aí, ó